Bom, vamos agora ver a campanha que está sendo lançada hoje Doi órgãos, doi vida pela família do Augusto Liberato, do nosso querido Gugu É uma semana de homenagens a ele, no próximo dia 21 vai completar um ano que nós perdemos O Gugu e a família, a mãe, a dona Maria do Céu, os irmãos, não é? E também os filhos, os três filhos do Gugu, resolveram fazer essa campanha, participarem dessa campanha Eles mesmos fazerem esse apelo pela doação de órgãos e por salvar vidas Vamos ver agora Se eu pudesse, eu dividiria em milhões de pedaços para agradecer Ninguém está preparado para perder um filho Na verdade, perder qualquer pessoa que amamos é muito doído A doação de órgãos do Gugu deu oportunidade para recomeço de outras famílias Meu irmão nos mostrou que fazer o bem nos ajuda a diminuir essa dor Isso nos trouxe paz num momento difícil No Brasil, mais de 45 mil pessoas estão esperando por um órgão Por isso estamos aqui, para lançar a campanha Gugu Vive Nosso sonho é aumentar o número de doadores de órgãos no Brasil Vamos juntos dividir essa alegria O Gugu fez isso e você também pode Vamos juntos seguir o exemplo do meu pai Poste em suas redes sociais a mensagem Sou doador de órgãos E marque seus familiares Hashtag Gugu Vive Mandala de Sônia